Nas redes sociais, quem pagou entre 500 e 800 reais o ingresso, protestou contra o que eles chamaram de desorganização da festa. Para chegar ao local do evento, foi preciso andar a pé por vários quilômetros. Muito, muito revoltado. Revolta, hashtag revoltado. Nunca vi isso. Nunca vi. Primeira vez. Pegar a van, até chegar na época mais organizada. Calorada tá mais organizada. A festa 800, de música eletrônica, está na quarta edição. A revolta é tanta que até grupos foram criados da internet para criticar os organizadores. Aqui, gente, essa é a festa 800, a melhor do estado de Goiás. Aqui, no entanto, o ingresso é 2 mil reais e o pessoal tá indo a pé, porque não tem como subir pra festa. E é lá em cima. Olha lá em cima. Nessa postagem do grupo intitulado Festa 800 Justiça, o debate gira em torno dos direitos do consumidor. No texto, a alegação é de que ninguém foi informado que teriam que andar a pé por alguns quilômetros. Depois de caminhar duas horas, quero são, Tica, pra eu lembrar aqui. Eu tô indo embora. Aí pra ir embora, a van também não me leva. Eu vou caminhar mais, por causa que a van não pode me levar pra baixo. Aí eu tô caminhando agora, de novo, no barro, aqui dentro desse curral, porque eu tô caminhando num curral. Como não tinha espaço para os carros no local da festa, quem comprou o ingresso teve que deixar os veículos nas margens da BR-153. Lembrando que deixar carros nas margens de rodovia é proibido. Por isso, mais de 200 veículos foram multados pela Polícia Rodoviária Federal. A multa pode chegar a 1.500 reais. Eram tantos carros que a pista ficou congestionada. A gente andou 23 pra chegar na entrada. Quilômetros. Quilômetros. Na entrada, você espera. Van aqui no caso agora não tem. Não existe, Van, porque atolou. Aqui é pública. Aqui é pública. Inclusive, os organizadores colocaram seguranças para impedir. E nós estamos aqui numa área que é pública, e eles estão, inclusive... Aqui é uma área pública, amigo. Tem algum organizador aí? Lá de fora dele, lá eles podem fazer o que a gente quiser. Aí, ó. Nós estamos intimidados aqui pelos seguranças, contratados pelos organizadores. Bem, aí, daqui pra lá, é a área de organização do evento. Mas, aqui é rua. Quem foi de Van teve que esperar por várias horas. Mesmo diante da falta de organização e dos problemas para chegar à fazenda, milhares de pessoas curtiram a festa. O problema foi na hora de voltar para a rodovia, onde estavam os veículos. Aí, valeu de tudo. Esse grupo se arriscou. Todos pendurados no caminhão limpa-fossa. Teve gente até no capô de veículo. A maioria, no entanto, voltou a pé na estrada de terra. Muitos, já cansados, sentaram e deitaram na estrada, enquanto muitos caminhavam. A festa 800 é sensacional, ó. Festa top, né, amor? É, o ingresso foi barato. Teve gente que até pegou carona de forma perigosa no porta-malas desse carro branco. Se arriscaram vários quilômetros pela BR-153. Esse advogado, membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Goiás, publicou esse vídeo, em que acusa os organizadores de cometerem vários crimes. Houve uma publicidade enganosa, foi abusiva. Por quê? Porque eles não informaram aos consumidores que esse trajeto da BR até a festa e da festa até a BR seria feito por vans disponibilizadas por eles. Já esse grupo aqui pegou carona num caminhão baú, utilizado para levar equipamentos para a festa. Essa jovem, aparentemente em coma alcoólico ou vítima de alguma crise de epilepsia, ficou caída no meio da estrada. Rapaz!